Garena anuncia o desligamento do Free Fire no Brasil. Acabou de sair essa notícia, exatos 10 minutos, e eu vim correndo contar pra vocês, porque isso afeta diretamente a mim. Tudo que a gente passou nesse jogo, acabou. Desde lá do comecinho até agora, acabou, rapaziada. É agora, é o fim de tudo mesmo. Tudo de bom que a gente já passou nesse jogo vai ser só memórias agora. A gente não sabe o que aconteceu, nós influenciadores, a gente não faz ideia do porquê que isso vai acontecer. A Garena marcou uma reunião de urgência com a gente, que é influenciadora agora, 8h30. Ninguém sabe o que vai acontecer. Eu tô começando a passar mal, porque vocês sabem que meu conteúdo é 100% de Free Fire. E eu pensei que era mentira, só que agora a gente tem a reunião, reunião do nada, de urgência. E agora eu só tenho uma certeza, rapaziada, é que vocês são muito ingênuos, porque é dia 1º de abril, não vai acabar nada. Manda pro seu amigo patrolar ele.